Se alguém me dissesse na véspera que isto ia acontecer, eu não acreditava, como ele dizia, que era um sonho absolutamente impensável. Quando eu cheguei ao Recio, faz-te conta que estavam ali os tanques, os soldados, que iam para o Carmo e eu vi aquilo de explicação. Mas estava um fósforo ter caído, uma lata ter caído, alguém ter descontrolado, para começar aos tiros e ocorrer ali um banho de sangue. É um marco, o passado, é literalmente uma história que está tão presente e tão marcada naquilo que é a história de Portugal. E é também uma presença daquilo que poderá vir a seu futuro. Es war der Tag, der nach 48 Jahren Diktatur für Portugal alles verändern sollte. Portugals überraschender Weg in die Freiheit. Portugals überraschender Weg in die Freiheit. É incrível. É o mais próximo que nós temos de voltar ao passado, não é? Ouvindo as vozes, imaginando como seria se nós estivéssemos presentes naquele momento. Não sei, é bonito e traz uma nostalgia. O 25 de Abril é um dia extremamente importante para mim. É um dia que me relembra daquilo que realmente é importante em termos do que é a conquista da liberdade, em termos do que é, quem sou eu, Mafalda, Mulher Negra, em Portugal. O 25 de Abril traz estas questões todas. Quem é que é realmente esta revolução, não é? Se tivemos que definir grupos de pessoas, se tivemos que definir indivíduos que lutaram para que esta revolução fosse possível, quem são essas pessoas? A coluna continua parada, não sabemos por que razão. É evidente que é muito difícil entrar ali na zona do Carmo, porque depois de subir aqui a rua do Carmo e ao começar a subir para o lado do Chiado, tem que virar à direita. É importante entender o entusiasmo da pessoa, mas há de existir mais sentimentos ali, não é? O que serão esses sentimentos? Acredito que se calhar alguma surpresa, algum medo também, porque a mudança é boa, mas a mudança também nos traz medo, não é sustentos, porque nós não sabemos, o que vem aí. O que é isso? Você já viu isto? Isto é tudo inacreditável. E, portanto, quando uma pessoa fala para pessoas que não o conhecem, dizem assim, isto deve ser mentira. E são depois, essas sete horas, não é? Entre as dez e as nove, nove horas, são essas, tu, em cada momento, em cada momento, infelizmente que isto está gravado, em cada momento há coisas impossíveis de acontecer. Adelino Gomes war gezwungen gewesen, im Auslande zu arbeiten, weil es keine Pressefreiheit unter der Diktatur Portugals gab. 1973 zog es den Reporter dennoch zurück nach Lissabon. Der 25. April 1974 begann für ihn ungewöhnlich früh. Alguém que tocou na campainha da casa, eram seis e meia da manhã, eu ainda estava na cama, a minha mulher também, e ficávamos surpreendidos daquele toque, o que é que se passa. E eu, preocupado. A polícia política ia normalmente, ao fim da madrugada, a casa das pessoas que queria prender. E, portanto, dirigí-me à porta, abri a porta, o ombro largo era de um irmão meu, que me vinha dizer, Lisboa está acercada. In der gleichen Nacht, wenige Stunden vorher, hören die Menschen in Lissabon das Nachtprogramm von Radio Renaschenza. Tontechniker Manuel Tomás hat den Auftrag, ein Geheimzeichen zu senden. E chega a meia noite, e vinte, meia noite, e vinte, e cinco segundos, e dez segundos, e dezenove segundos, e eu pur e simplesmente arranco con a bobina que estava no gravador. Ein Kollege hatte Manuel Tomás am Nachmittag eingeweiht. Ele está de repente ao silêncio, ele baixinho, chega, encosta-se assim a mim, e diz, Manel, tem que ser hoje. Aus dem Studio geht Grandola Vila Morena in die portuguesische Nacht. Ein antifaschistisches Lied als Geheimcode. A meia noite e vinte e dezenove segundos, esta hora histórica da transmissão do Grandola Vila Morena como senha do movimento dos Capitães. Im Morgengrauen rücken aufständische Truppen nach Lissabon vor. Sie besetzen strategische Punkte. Den Flughafen, das Fernsehen, die Nationalbank. Ziel ist nun der Tejero do Passo, das Machtzentrum der portuguesischen Diktatur. Hier trifft er auf Soldaten. Eine angespannte Situation. Gleichzeitig strömen tausende Zivilisten, eigentlich auf dem Weg zur Arbeit auf dem Platz. Dazwischen Panzer. Sind es Regierungstruppen? Adelino Gomes ist verwirrt. Was geht hier vor? Não sabia de que lado é que aqueles militares estavam. Podiam estar do lado dos capitães, que estava o movimento dos capitães, ou podiam estar do lado do general que tinha dito que ia fazer um golpe antecipante-se. E por isso quando eu vi que aquela unidade era uma unidade de cavalaria, que era, portanto, a cavalaria era uma arma tida como conservadora. E eles estavam com os capacetes. Uns meses antes, seis meses antes, tinha havido o golpe de Estado no Chile. As fotografias que vinham do Chile eram os capacetes. Aquilo podia ser do Chile. E por isso eu tive aquela dúvida. Mas, quando vi que quem estava a comandar a força era alguém que tinha andado a estudar comigo, nos últimos anos da escola secundária, Fernando José Salguerro Maia, 29-jähriger Hauptmann e Anführer da Capitais, da linksgerichteten Bewegung der Streitkräfte, e um amigo de escolares do mesmo ano como Adelino Gomes. Eu me perguntava a Salguerro Maia, e pá, de que lado é que tu estás? E ele responde a mim, tu não tiveste um problema qualquer, que estivesse aqui para o estrangeiro, por causa de uma coisa que disseste na rádio. Estamos aqui, para que ninguém mais tenha que sair do país, por causa daquilo que dix, escreve ou pensa. Die putschenden Capitais haben ein Ziel, Geheimoperation Ende des Regimes, die Diktatur zur Kapitulation zwingen. Eine erste Konfrontation mit regierungstreuen Truppen auf dem Tejeru do Paso. Salguerro Maia zieht die Regierungspanzer auf seine Seite, ohne einen einzigen Schuss. Jetzt wollen die Capitais weiter zur Kaserne, wo sich Regierungschef Marcelo Caetano verschanzt hat. Adelino Gomes schließt sich der Kolonne und zwei jungen Radiokollegen auf diesem Wagen an. Er selbst hat nicht einmal Block oder Stift dabei. Die Militärkolonne der Kapitais fährt durch die Unterstadt, die Baixa, weiter Richtung Roussio. Vom Journalistenwagen aus, mit dem einzigen Mikrofon vor Ort, zeichnet der junge Adelino Gomesch auf, was er erlebt. Ein paar Straßen weiter, auch in der Baixa, ist eine Frau auf dem Weg zur Arbeit. Aber es ist, wie ich sage, ich bin eine Person, wie die anderen. Es war der Bestand, wenn ich am Morgen wende. Es war der Bestand, aber ich bin eine Person. Sie seien Celeste Martinska Eri, ich bin eine Person, wie die anderen. Celeste Caillero ist 1974 40 Jahre alt, alleinerziehende Mutter und arbeitet in einem Restaurant. Wie immer kommt sie früh zur Schicht. Das Restaurant, wo ich war, war in der Rue Brancamp. An vem. Allee, auf der Marquês de Pumpal. Fui para entrar mais cedo, chegámos lá e eu e os meus colegas, e o patrão, os patrões disseram, meus senhores, a casa não vai abrir, porque está-se a dar, isso é que eu não me lembro muito bem, uma revolução, um golpe de Estado. Manoiro que os senhores vão para casa, mas antes de irem embora, vão ao armazém e levem as flores, que lá estão. Minha filha. Eu pensei, vou para casa. Não, não pensei, eu quero ver o que acontece. Isto já nasceu comigo, ser Ativista. Selecht macht sich also auf den Weg zum Rosio. Es werden immer mehr Menschen, die die Panzer auf ihrem Weg begleiten. Sie klatschen begeistert. Warum? Seit 1926 herrscht in Portugal der Estado de Novo, die am längsten dauernde Diktatur Westeuropas. Der Einparteienstaat regiert seit 48 Jahren mit unerbittlicher Hand. Diktator Antonio de Oliveira Salazar und sein Nachfolger Caetano schicken ihr Land in einen 13 Jahre währenden Kolonialkrieg. Die Diktatur macht Portugal zum Armenhaus Europas, hält die Portugiesen bewusst in Unmündigkeit. Kaum Bildung, keine Freiheitsrechte. Die Geheimpolizei Pide unterdrückt brutal jede Kritik am Regime. Die Gefängnisse sind überfüllt mit politischen Gefangenen. Das berüchtigte Untersuchungsgefängnis der Geheimpolizei ist das Al-Jube. Die Gefängnisse sind überfüllt mit einer Welt. Die Gefängnisse sind überfüllt mit einer Welt. Portanto, o 25 de abril é também sobre isso, é sobre nós conquistarmos a liberdade, é sobre nós percebemos a importância de lutarmos por aquilo que nos vai proteger, a nós como seres humanos, à nossa sociedade, à nossa dignidade. Mais cerca de 30.000 pessoas foram internados durante a Diktar, a maioria do Estado contra o Regime e o Reino-Coloneal-Crieg. Alguns são famosos. Às vezes há pessoas que são presos, que podem ser famosos. São famosos, como uma criança tão pequena, tão frágil, que ainda não tem a capacidade de poder comunicar, poder dizer, eu estou, sinto-me conforme, sinto-me, não? Está nesta posição de alguém, como se fosse, é julgada como se fosse um adulto. colocada na prisão, como se a criança nem pudesse cometer um crime, não é? O jovem do foto é ele, Rui Patu. O médico-górdia levou o Cachias. Eu, aqui a Cachias, tal como é em Peniches, só voltei lá muitos anos depois. Porque as recordações não eram boas. Os motivos não eram boas. Para vir aqui... Rui Patu foi dois anos anos, quando a Diktatia o vida de sua família foi destruído. Primeiro, a polícia-polícia-polícia-polícia-polícia-polícia-polícia-polícia-polícia-polícia-polícia. São de onde era a casa, na Amadora, neste caso. E foram lá a casa e assaltaram a casa. Muta Albina, mit Kindern und noch in Hausschuhen, zum Verhör bei der Geheimpolizei. Minha mãe e o meu pai foram presos porque tinham uma atividade clandestina do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português é um partido ilegal. Albina Fernandes, uma de muitas desbecais-polícia-polícia-polícia-polícia-polícia-polícia. O pai, o comunista-olitor Octavio Patu, lutou com ela contra o Salazar-Fasquismo. Albina e a de casa em Cachias, em Lisabon, com seu filhos. O conhecimento de lembranças não tenho, mas o conhecimento que tenho é que a minha mãe dormia de joelhos no chão e nos agarrava, deitava-nos os dois, só tinha uma cama para os três. E ela deitava-nos na cama e deitava-nos de joelhos e agarrava-nos. Esta fotografia ainda é na prisão. Ainda é na prisão, mas há de ser pouco tempo antes de ela sair da prisão. Há de ser pouco tempo. Embora a fotografia de saída da prisão é esta data que tem esta data, de 11 de julho de 68. Albina Fernandes kommt schwer psychisch krank aus dem Gefängnis. Die Freude des Jungen über ihre Entlassung wehrt nur kurz. Rui lebt nur noch zwei Jahre mit seiner Mutter. 1970 nimmt sich Albina Fernandes das Leben. Muitos outros, como a minha mãe, houve muitos outros que infelizmente, por esta ou por aquela razão, morreram, ficaram pelo caminho. Muitos com torturas, devido às torturas que sofreram, situações clínicas bastante graves, que não conseguiram ver o 25 de Abril. Am 25. April 1974 in den Mittagsstunden. Die revolutionären Capitais dringen weiter vor. Die Scharfschützen des Regimes versuchen sie am Husseo zu stoppen. Doch Sageru Maya verhandelt erneut. Auch die Scharfschützen schließen sich ihm an. Ohne Blutvergießen. Auf dem Largo do Carmo, vor der Kaserne des Diktators Cayetano, haben sich inzwischen hunderte Menschen eingefunden. Vêem que, no Largo do Carmo, predominam os jovens. As árvores aqui em frente tinham pessoas nos ramos das árvores, penduradas nos ramos das árvores. Em Portugal era muito comum, quando estávamos num espetáculo, e o espetáculo se atrasava, toda a gente começava a dizer Está na hora, está na hora. É o protesto de quem está a assistir ao espetáculo e o espetáculo nunca mais começa. Ora bem, eles estavam aqui num espetáculo e o problema não era esse. Está na hora de acabar com isto. Está na hora, está na hora, está na hora, está na hora, está na hora. Einer der damals jungen Capitais, die den Putsch aus der Ferne mitgeplant hatten, ist er, Carlos Matos Gomes, Oberst der portugiesischen Armee. Se alguém fez alguma ação de violência, tinha provocado uma reação violenta. E então, a partir daí, toda a situação se descontrolava e uma multidão não é controlável. Então, entrávamos na reação das multidões. Havia os soldados que estavam ali, com as suas metradoras e com as suas armas, e havia milhares de pessoas que não poderiam mais sair dali porque a praça depois deixava de ter pontos de fuga. E é isto que o Fernando Salguém Maia entende. E é esta capacidade que ele tem de diálogo. Warnschüsse werden auf die Kaserne abgegeben. Salguém Maia stellt dem Diktator ein Ultimatum. Doch nichts geschieht. Kurz darauf wendet sich Salguém Maia an die Journalisten. Repare uma coisa. Não está nada a ganho. O inimigo está aqui. O objetivo da ação está aqui. O comandante das forças está a 30 metros de distância e dá uma conferência de imprensa. John Wayne. É John Wayne. De costas para aqui. O comandante das forças está de costas para aqui. Responder aos jornalistas. E logo o primeiro contraditório que eu faço, eu começo a dizer assim, nós temos as forças armadas todas conosco. Que era uma mentira. Obvio. Ob Salguém Maia mit dem Bluff durchkommt, ist noch offen. Doch warum wollen die jungen Kapitais den Diktator mit aller Macht zur Kapitulation zwingen? Es geht um Erfahrungen, die sie weit weg von Portugal gemacht haben. Como é que podemos falar de 25 de Abril sem falar das pessoas que o iniciaram? É difícil, não é? Eu sei que em Portugal há muito esta ideia de que, ok, o 25 de Abril foi criado aqui, foram os soldados que saíram à rua, não é? É o golpe de Estado. O que é importante, não há dúvida que sim. Ou seja, dizer que o 25 de Abril nasceu em África não é de toda uma desvalorização daquilo que o povo português foi fazendo e foi lutando para conquistar o 25 de Abril. É só um aviso e um relembrar de que foram estas pessoas africanas que começaram a lutar pela sua independência. Foram elas que permitiram as português. Ela é portuguesa com a irmãs em português, uma portuguesa em português. Ela é Psychologa e Antirassismustraínia. Ela escreve um blog sobre a vida de português. Para a Nelten-Revolution foi Portugal 500 anos Kolonialmato. Para Mafaldas e para os eventos do 25 de fevereiro, isso é uma grande parte. Portugal tem até 1974 ainda Colônia em África. É um dos últimos países europeus com colônia. Cap Verde e Guiné-Bissau. Angola e Mozambique. Uma pequena potência. Mas que tinha colonias muito importantes e de grande dimensão. Isto tornava o regime e a sociedade portuguesa muito particular na Europa e no mundo. A africanische Unabhängigkeitsbewegung wächst und bewaffnet sich. Doch das Regime in Lissabon ist nicht bereit, die Kolonien aufzugeben. 1961 beginnt ein unerbittlicher Kolonialkrieg. Salazar schickt immer mehr Truppen. 80% der portuguesischen Armee kämpfen in Afrika, besonders in Guiné-Bissau. Dort ist damals auch Carlos Matos Gomes im Einsatz. Es war ein schmutziger Krieg, in dem sogar Napalm gegen Zivilisten eingesetzt wurde. Este regime não tem capacidade para encontrar uma solução política, de maneira que a única solução é rapidamente derrubá-los. Mit diesem Krieg wollten die jungen Offiziere Schluss machen. Guiné-Bissau war das Vietnam Portugals. Und hier entstand die Bewegung der Streitkräfte. Carlos Matos Gomes war 1973 Gründungsmitglied der Kapitalisch. Mit 27 Jahren einer der Vordenker des Umsturzes. Der Widerstand in Guiné-Bissau war gut gerüstet. Nicht nur militärisch, sondern auch intellektuell. Viva! Charismatischer Kopf der Unabhängigkeitsbewegung war der Politiker und Poet Amilcar Cabral. Nós consideramos que nossa independência nos permitirá de desenvolver nossa própria cultura. De nos desenvolver nós mesmos. E de desenvolver nosso país. E de desenvolver nosso país. De miser, de sofrimento, de ignorância. Cabral war Ziel mehrerer Attentate durch die portugiesische Geheimpolizei. 1973 wurde er ermordet. Die Hintergründe sind unbeklärt. Nós esquecemos a quantidade de pessoas que morreram e que deram a sua vida, né? Para conquistar a independência dos seus países. Es esquecemos a Amilcar Cabral. Es esquecemos tantas e tantas pessoas conhecidas e desconhecidas, né? Que literalmente deram a vida deles para que hoje nós possamos estar aqui. Para elas que permitiram que se iniciasse uma conversa sobre lutar pela liberdade. Se calhar podemos falar da liberdade para os portugueses. Mas para os africanos, eu acho que foi uma luta que eles conquistaram, né? E que deu origem ao 25 de abril. E o fim da guerra colonial. Mas ainda havia muito para conquistar, né? Mafalda Fernandes wurde vor 27 Jahren in Porto geboren. Ihre biologische Mutter war von einer Ex-Kolonie, den bitterarmen Cap Verden, nach Portugal geflohen. Mafalda vôx als Adoptivkind bei weißen Eltern auf. Eu nem nunca estaria em Portugal, ou nem nunca teria nascido em Portugal, se não fosse pelo racismo, se não fosse pelo colonialismo, né? Se não fosse pela história. E o contexto que essa mesma história tem na vida de todos os que aqui hoje estão presentes. Portanto, na realidade, há uma ligação super direta entre uma coisa e outra, né? Mafalda wächst behütet auf, bei ihren Eltern, wie sie sagt. Sie kann sich entwickeln, ist talentiert und hat Erfolg, kann später studieren. Ihre leibliche Mutter hatte diese Chancen nicht in einem durch 500 Jahre Kolonialismus geprägten Land. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Ela fala sobre isso. Sim, ela é branca. Ela foi nascida em Egypte e ela tinha o dono. Ela poderia transformar alguém em um cristiano apenas falando com eles, ok? E é por isso que ela foi honrada na igreja. Não porque ela é branca, mas porque ela poderia transformar alguém em um cristiano. Você pode ver ela lá, com o livro em sua mão. É ela, ok? Você pode também ver que ela é muito branca. Mas isso é muito comum para as pessoas portugueses a fazer. Cada vez que queremos honrar alguém que não olhe o jeito que queremos, nós começamos a honrar-lhes, até que eles olhem branca. Um, dois, três. Eu acho que não podemos ver a igreja, mas é tudo bem. E quando eu falo em legado, é exatamente isso. O facto de eu ter sido adotada por uma família branca, que me deu todos os recursos e mais alguns para eu poder estudar, para eu poder aprender todas e mais algumas coisas, é a razão pela qual eu tenho que usar isso. a meu favor para lutar pelos meus anos passados. Lissabon am Nachmittag, des 25. April 1974. Das Altstadtviertel Chiadu ist voller Menschen. Viele Lissaboner Fotografen sind inzwischen auf den Straßen unterwegs. Alle warten gespannt, was passieren wird. Und auch Celeste Calleiro ist dabei, die Frau mit den Nelken. Den Weg vom Marquesch-Pombau zum Rocio hat sie hinter sich. Jetzt bahnt sie sich zwischen den Panzern den Weg zum Carmo-Platz. Eles estavam nos tankos, nos chaimites muito altos. E eu, muito pequenina, não é que sou. O que é que estão aqui a fazer? Olha isto assim, assim. E depois fez-me assim. O soldado. Mas eu nunca, por acaso, nunca meti um cigarro na boca. Mas como digo, levava o molho dos cravos assim no braço. Mas tenho aqui estes cravos. Tenho aqui estas flores. Tirei um cravo. Ele estava muito alto. Nunca esperei que ele aceitasse, porque estava de serviço. Estava no charmito, não era? Mas ele agarrou e pôs no cano da espinha. E depois as pessoas já viam os cravos, os floristas que estavam ali no rocio. Tinham cravos e começaram todos depois a dar os cravos. Mas verdadeiramente, quem deu o primeiro fui eu. Podia ter sido outra pessoa. Mas tive aquele... Pronto, quando levantei de manhã já era para... Para acontecer, já tinha que acontecer. Mas o que ele era para acontecer, já tinha que fazer. O que é isso? 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 O que é isso?